Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos ao Beltrão Box. Bem, no vídeo de hoje, neste domingão, vamos tratar de um assunto polêmico. Essa semana, nosso maravilhoso cantor Rodolfo, da dupla Israel e Rodolfo, participou de uma entrevista em um canal aqui do YouTube. Ele falou sobre vários assuntos, inclusive sobre a Juliette. Bem, vou nem passar a abertura, já vou começar realmente comentando o assunto. Eu achei a entrevista muito constrangedora em vários momentos. Não vou falar do canal, nem da pessoa que está entrevistando, mas da forma que foi conduzida. Ali, por vezes, fizeram perguntas ao Rodolfo sobre assuntos muito polêmicos, muito sensíveis, muito delicados. Parecia que o tempo todo queria tirar alguma informação do Rodolfo para poder comprometê-lo depois. Ou seja, falar de assuntos espinhosos. O caso do Guimê com assédio, o caso da rejeição, por exemplo, do Nego Di, sobre a Juliette, sobre a Rafa. Ficou mais de uma hora falando sobre o Big Brother. Poxa, a nossa maravilhosa dupla está bombando o Brasil, fazendo muito sucesso, vários shows. Bongonzinho pegou o top 1, perdoou nada a sucesso, muitas músicas aí tocando. Mas o assunto ali foi polêmico. O tempo todo eu senti que queria extrair alguma informação. Não informação, mas uma opinião do Rodolfo, que depois iriam sensacionalizar, iria gerar views, iria gerar recordes. Inclusive poderia comprometê-lo. Mas eu achei o máximo, o máximo, a postura do Rodolfo. Nosso maravilhoso cantor. Ele foi muito sensato, o tempo todo se esquivou. Eu percebi o Rodolfo constrangido em vários momentos. Ele falando, não, isso é a escolha da pessoa. Eu não posso comentar sobre a pessoa, eu posso falar sobre mim, não sobre ela. Ele deu umas tiradinhas que eu gostei muito, de forma educada, gentil, no entrevistador. Enfim, não gostei da entrevista, é opinião pessoal minha. Mas nessa entrevista, o Rodolfo falou sobre a Juliette. Em uma determinada brincadeira lá no programa, o Rodolfo pegou um papel com o nome da Juliette e o outro escrito, entrar no OnlyFans. Algo totalmente constrangedor, porque nós sabemos qual que é o motivo do OnlyFans, que é uma plataforma de conteúdo adulto. Enfim, o Rodolfo comentou algo brevemente ali do OnlyFans, não acabou falando da Juliette, mas o cara forçou a barra, queria que ele falasse alguma coisa da Juliette, sobre ter ficado com ela e tal. Aí ele comentou que não tem contato com a Juliette há mais de um ano. Então isso aí gerou muita repercussão. Sim, ele conseguiu tirar uma informação do Rodolfo ali, que acabou gerando polêmica. Então pessoal, nosso cantor aí favorito, dos favoritos do canal, há mais de um ano não tem contato com a Ju, nem pelo WhatsApp, nem presencialmente também. Então eu fiquei triste, obviamente, que ele e os dois seguissem sendo amigos e tal, mas eles se respeitam, eu sei disso. O Rodolfo continuou cantando sobre, por muitos shows, até o lançamento do Let's Body, então ele mudou ali o repertório do show. A Juliette até hoje canta a música sobre, com o Israel Rodolfo passando no telão. Então, poxa, o respeito continua. Não sei se é amizade tão forte, mas o respeito continua. Então isso é o mais importante e foi isso que aconteceu também. Foi essa polêmica aí que geraram durante a semana, tudo bem? Eu espero que o Rodolfo, torce que eu não participe mais de entrevistas, com pessoas que fazem perguntas tão constrangedoras ali, em um campo tão minado para ele. Tudo bem? É minha opinião não enquanto youtuber, mas enquanto fã, fãzão de Israel e Rodolfo. E, aliás, o Rodolfo fez um super show na Cidade Dobrada. Vamos conferir um trechinho? Roda o VT! Eu amei esse look do Rodolfo. Realmente valorizou muito o shape, o corpo ali, musculoso dele. E, aliás, o Rodolfo também reencontrou pessoalmente o Zé Neto em um momento de descontração muito, muito bacana. Roda o VT e vamos conferir. Olha aí, gente, o lerário chegou. Ah, resgou pão morena aí, vai tomar no cu que nem bombonzinho. Derreta a boca do caralho, para baixo com o dedo. Zé Neto que não chega, nós acabamos o nosso agora. Se vocês dois aí, para vocês pôr sunga, deixa eu e o Israel de fora. Ai, ai, ai. O que é a sunga aí, Zé Neto? Para você, ó, se eu e o Rodolfo pôr sunga, sabe o que acontece? Instagram, zera. Zera. Derruba nós tudo, derruba a família nossa, derruba as próximas pessoas. E eu vou falar um negócio, viu? E as quatro gerações nós temos. Eles dão uma mexidinha ali no... Vai, 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 vai. Ah, uns três tapinhas para deixar a minha bomba rodar. Bombo? Bombo é só olhar o Santana que deixa eu editar a foto dele para postar. Pai, quem bota é nóis, rapaz, tá doido? E está aí o vídeo de hoje, esse domingão com muito, muito calor, derretendo aqui no meu quarto. Deixa um like nele. Se inscreva se você não for inscrito, por favor. Se inscreva se você não for inscrito. Me ajude a chegar a 12 mil inscritos aqui no canal. E deixa o recadinho para mim, tudo bem? Beijão para vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. E eu derretendo aqui no calor, uau.